O mar Ó picheadores, vamos à pesca Ó picheadores, vamos ao mar Ó companheiros, vamos à pele Com força, com o rango, quero ir voltar Ó companheiros, vamos à pele Com força, com o rango, quero ir voltar Ó companheiros, vamos à pele Com força, com o rango, quero ir voltar Ó picheadores, vamos à pele Com força, com o rango, o rango, quèou ir rider Ó companheiros, vamos à pele Com força, com o rango, quero ir voltar Ó companheiros, vamos à pele Você importa, eu quero ir me encontrar Eu vi a veelção de metal o ar São as mãos de troca, agora vão estudar Se o mundo é uma calma no mar Oh piscadores, vamos à pesca Oh piscadores, vamos ao mar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos lá, vai com você Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é importar Como todos têm histórias para contar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos lá, vai com você, qual lugar é que é importar Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Oh companheiros, vamos à paira com força, com o orgão que é imortal Bom companheiros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 9-8-7-6-5-4-3-2-1, quem é 7, 9-8-7-6-5-4-3-2-1, quem é 6, 9-8-7-6-5-4-3-2-1. Sui. 5 e 90, a chifre. Ó piscadores, vamos à pesca, ó piscadores, vamos ao mar, ó companheiros, vamos à pãe, com força e comandar, quer ir e voltar. Ó companheiros, vamos à pãe, com força e comandar, quer ir e voltar. Ó companheiros, vamos à pãe, com força e comandar, quer ir e voltar. Ó piscadores, vamos ao mar. Oh, companheiros, vamos lá, pai, com você, como bem, quer ir e voltar Oh, companheiros, vamos lá, pai, com você, como bem, quer ir e voltar Oh, companheiros Oh, companheiros